E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o bolujão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As jaqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdemos a maquejada, nós não perdemos a maquejada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdemos a maquejada, nós não perdemos a maquejada Sucesso novo, Túlio Milena Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Vai, vem! E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, derrubar o bolujão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala, derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As jaqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perdemos a maquejada, nós não perdemos a maquejada Eu e caspa de bala, eu e caspa de bala Tô com o pé da vaquejada, tô com o pé da vaquejada Em nome do Aras, milionário É o vaqueiro do Brasil